Você sabia que é possível ter uma vida livre de grandes conflitos emocionais? Uma vida em que você esteja mais em paz, mais em harmonia? Não importa o que esteja acontecendo fora, você é capaz de responder aos estímulos do cotidiano, da sua vida, do seu trabalho, das suas relações em equilíbrio emocional e não é difícil. Você coloca sua mão direita sobre a cabeça e a mão esquerda toca aqui o meio do peito. Essa posição, quando feita todos os dias, por alguns minutos, no estado de presença e consciência, vai fazendo com que cada vez mais você viva o que é, viver em harmonia e equilíbrio emocional, livre de grandes conflitos. Se isso já não fosse suficiente, se não bastasse, essa posição também ajuda com todas as questões da nutrição. Ajuda quando eu tenho distúrbios alimentares, quando eu como demais ou quando eu não tenho apetite e ajuda também todos os órgãos que ficam na cintura pélvica, a região dos nossos quadris. Então, eu estou falando para você de sistema urinário, sistema intestinal, órgãos reprodutores. Todos esses elementos do meu corpo vão ser auxiliados quando eu faço essa simples posição. Então, se você conhece alguém que tem algum rótulo, algum problema nessas áreas ou que simplesmente precise se apaziguar e viver com mais paz, tranquilidade e harmonia, ensine esse terceiro passo do central principal. Se você gostou do vídeo, compartilhe, comente, mande as suas dúvidas, as suas sugestões e a sua experiência depois que você experimentar o que a gente propôs. Obrigada.